Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores erros que os afiliados iniciantes cometem. E não é só os afiliados iniciantes que cometem esse erro, não. Alguns afiliados que já têm uma boa experiência também cometem esse erro. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Wesley Pereira, do blog SaibaGanharDinheiro.com. Aproveita, dá um like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para você receber as melhores informações sobre empreendedorismo digital. E nesse vídeo nós vamos falar sobre diversificação de fontes de tráfego. Isso mesmo. Qual é um dos maiores erros que os afiliados iniciantes cometem? Eles não diversificam as suas fontes de tráfego. Calma que às vezes você está ouvindo e não está entendendo o que eu estou falando. Eu vou explicar exatamente o que eu estou falando aqui, tá, gente? O que é diversificar fontes de tráfego? É você não botar os seus ovos na mesma cesta. Muitos afiliados iniciantes, eles começam a trabalhar na internet e eles focam em apenas uma estratégia somente. Então, às vezes, a pessoa trabalha só com o Facebook, com tráfego orgânico, por exemplo. Ele vai trabalhar só com o Facebook, com grupos, com fanpage, tal. Fica só naquilo, naquilo, naquilo. Outros vão trabalhar só com o YouTube, eles só ficam no YouTube, YouTube, YouTube. Não fazem mais nada. E isso é muito perigoso, gente. Por quê? Porque nós trabalhamos em terreno alugado. O Facebook não é nosso. O YouTube, ele não é nosso. Eu tive um susto enorme há um tempo atrás. Minha conta foi excluída por uma semana. Depois eles viram lá que eles estavam errados e devolveram a minha conta. Mas e se não tivessem devolvido, não é? Eu teria perdido minha renda? Não. Sabe por quê? Porque eu tenho outros tipos de tráfego em outros lugares. Eu tenho blog, eu tenho lista, não é? Então, eu tô tranquilo. Obviamente que ia cair a minha renda, mas eu não ia ficar sem nada. Por isso que é importante você diversificar as suas fontes de tráfego. Você não botar os seus ovos na mesma cesta. Isso é um erro grotesco. Não faça isso, gente. O que você pode fazer? Se você tem um canal no YouTube, que tal você começar a trabalhar com tráfego pago? Começar a fazer anúncios no Facebook, por exemplo? Ou anúncios no Google, não é? É uma boa. E dá um resultado legal se você trabalhar corretamente. Ah, você só trabalha com tráfego pago? Que tal você montar um blog, um mini site? Trabalhar com mini sites, não é? Começar a fazer seus mini sites. Isso aí também dá uma renda muito bacana. E é uma renda que vem aí sem você investir dinheiro, né? Só tempo, realmente. Então, diversifique as suas fontes de tráfego. Essa é uma dica, gente, que vale ouro. O ouro mesmo. O correto mesmo é você poder trabalhar com o maior tipo de tráfego que existe, né? Então, exemplo. Comece a trabalhar com um blog. Faça seu blog, gente. Faça seu canal no YouTube. Trabalhe com fanpage no Facebook. Trabalhe com anúncios no Facebook, no Google. E trabalhe também com mini sites. No começo pode parecer muito difícil, não é? Claro que você não vai fazer isso tudo ao mesmo tempo. Você já tem o seu canal do YouTube andando? Que tal você começar agora, botar uma outra estratégia no ar? E focar um pouquinho mais de tempo nessa outra estratégia? Aí você já tá com essa outra estratégia montada, bonitinha, legal? Vai focar na outra agora. E vai diversificando as suas fontes de tráfego. Obviamente que você tem que começar por algo. E quando você começar por algo, o meu conselho é que você realmente foque nisso que você está começando. Mas o problema é você só ficar nisso. Às vezes, você tá tendo resultado na internet, aí você pensa assim, ah, tá bom. O que eu tô tendo resultado tá bom, eu vou ficar aqui. Só que isso não é garantido. Aí quando aquilo lá não der mais certo pra você, se não der, né? Obviamente que a gente não deseja isso. Mas se isso acontecer, se você tiver outras fontes de tráfego que trazem grana pra você, trazem dinheiro, aí você vai ficar tranquilo. Agora, imagina o seguinte, você focar só naquela fonte de tráfego. Um exemplo, Facebook Ads. Isso já aconteceu comigo. Eu tava lá ganhando, teve um mês que eu ganhei mais de 20 mil reais com tráfego pago. Que é fazendo anúncio no Facebook Ads. Daqui a pouco, puff, aparece um e-mail pra mim. Sua conta de anúncios foi bloqueada. Você perdeu sua conta de anúncios. Cara, eu quase chorei, juro pra você. Quase chorei. Falei, meu Deus do céu, eu tava tendo uma renda tão grande. Diminuiu minha renda? Diminuiu, mas não parou. Por quê? Porque eu tenho meu canal do YouTube, eu tenho minha lista, eu tenho meu blog. Então, é isso que eu tô querendo dizer pra você. Tá vendo como é importante você diversificar a fonte de tráfego? E se você só tivesse aquele anúncio no Facebook? Sua renda ia cair de 10 mil, de 20 mil, de 5 mil ia cair pra zero. Zero, zero. Entendeu a diferença entre você ter outras coisas trabalhando pra você? É por isso que é tão importante, vou falar novamente, diversificar fontes de tráfego. Pensa nisso, gente. Começa a diversificar as fontes de tráfego para o seu negócio online, tá bom? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o meu WhatsApp, tem o meu blog pra você olhar, tem os cursos que eu indico. Se você tiver alguma dúvida também, mande um zap pra mim, a hora que eu ver eu já respondo pra você. E se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente, não se esqueça de se inscrever em nosso canal aqui do YouTube. Um grande abraço, siguem com Deus e até um próximo vídeo.